A Firefly Airspace anunciou que estão preparando a próxima missão deles. Esse é o terceiro voo da Firefly. Eles conseguiram chegar no espaço na segunda tentativa, o que já é excepcional. A primeira tentativa falhou, a segunda deu certo. E agora, o que é interessante dessa missão aqui que a gente vai ver acontecer? É que essa missão chamada Vitórios Knox é uma missão para o National Reconnaissance Office, chamado de Enroll. Enroll é o N-A-R-O Launch, é só o nome das missões para o N-A-R-O. Por que é interessante? O Departamento de Defesa e a Space Force como um todo, os Estados Unidos, a Space Force em especial, eles estão fazendo um programa de resposta rápida. O que significa? Eles contrataram algumas empresas e essas empresas têm 24 horas para colocar um foguete para ficar pronto para lançar. Pode ser que tenha alguma carga nessa missão de agora? Pode ser que não. Pode ser que não tenha nada. A gente não vai saber porque é missão secreta. Mas é interessante porque a partir do momento que a Space Force der o ok para a Firefly, eles têm 24 horas para preparar o foguete para lançar. E a Rocket Lab vai fazer isso também. Então, o que isso significa? Para fins de defesa, eles podem lançar um satélite, alguma coisa para uma área específica que eles queiram. e conseguir ter uma movimentação rápida. Isso é alguma coisa relacionada, óbvio, à segurança. A gente sabe que a tensão no mundo está aumentando, mas a gente também vê um movimento muito interessante do ponto de vista espacial. Afinal, isso não seria feito há alguns anos atrás. Você precisa de empresas com muitos protocolos bem feitos e construídos para isso acontecer com uma boa velocidade. Então, é bem interessante. Isso deve acontecer agora no mês de abril. Isso pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora. Então, o DOD lá, a Space Force vai falar, Firefly, está na hora de lançar. Você tem 24 horas. Pum, aperta o relógio, entendeu? E aí, a gente vai ficar de olho aqui, porque a gente quer acompanhar esse lançamento. Lembrando que o Alpha é o foguete da Firefly, é um foguete grande. É um foguete que tem uma boa capacidade de carga, fez um voo muito maneiro na sua segunda missão e a gente espera que ele seja bastante competitivo. Acredito que esse mercado de micro lançadores, já tendendo quase para médio lançadores com baixo custo, tem um objetivo melhor do que empresas menores e um futuro muito mais, assim, proeminente nesses lançamentos espaciais, principalmente para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que precisa, às vezes, de cargas pequenas e não cargas gigantescas, e tem várias empresas que possam suprir. A Rocket Lab faz isso, a Firefly faz isso, a SpaceX faz isso, a ULA faz isso. Outras empresas também americanas trabalham junto com o Departamento de Defesa para essas missões de reconhecimento. São missões de espionagem, mas, mesmo assim, é muito legal. E aí, você acha que a Firefly consegue lançar um foguete em 24 horas? Deixa aí nos comentários.